Com a erradicação da febre afitosa em Mato Grosso, entidades que compõem o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa no Estado estudam retirar a vacinação contra a doença. O assunto foi debatido em um fórum que aconteceu nesta quinta-feira em Cuiabá. Já que erradicamos, o melhor é que elimine a vacinação. Isso aí é o benefício que traz, tendo a segurança de que não voltará a febre afitosa, a conquista de novos mercados. Hoje nós temos um excedente para exportar. Exportamos e alguns mercados restringem. De que forma? Bom, nós só compramos daqueles que estão livres de febre afitosa, sem vacinação, que é o status máximo da sanidade do rebanho para essa doença. A retirada da vacinação segue uma rigorosa avaliação técnica feita pelo MAPA e INDEA. O INDEA, o Ministério da Agricultura, os produtores rurais, têm que estar preparados para ter um sistema de vigilância muito efetivo, que seria o quê? Ter a capacidade de detectar rapidamente ou precocemente qualquer reintrodução do vírus da febre afitosa no nosso território e o serviço veterinário tomar todas as medidas de maneira rápida. Esse credenciamento para retirar de vacinação passa antes por o cumprimento do plano estratégico da febre afitosa, que tem uma série de ações e também pela avaliação do qual é se vê do Ministério da Agricultura. Em maio deste ano, parte do Estado foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como zona livre da febre afitosa sem vacinação. Entre os municípios estão Rondolândia, partes de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína. Hoje a gente está muito dependente de um mercado da China, que nós precisamos abrir e tem mercado que exige que seja livre da febre afitosa. Esse é o ponto mais principal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento avalia prorrogar por mais um ano a retirada da vacinação contra a afitosa em Mato Grosso e mais oito estados e o Distrito Federal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento avalia prorrogar por mais um ano